Fiquem bem! Começa a semana assim, de astral pra cima, galera! Boa semana com vocês, obrigada pela linda companhia, valeu! Tem alguém cansado aí? Não, não! Tem alguém cansado aí? Não, não! Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar e quero ouvir Tem alguém cansado aí? Não, não! Tem alguém cansado aí? Não, não! Tem alguém cansado aí? Vou perguntar, vou perguntar e quero ouvir Se você tiver cansado, a mão não vai parar Se você tiver ligado, o bicho vai pegar Vou sacudir, vou sacudir, vou avalar Se você tiver cansado, eu vou mandar, mandar parar Parou!